Fala galera aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.mauloleão.com.br Vem, se inscreve, participa, dá essa moral aí, o canal tá crescendo dia a dia ganhando mais seguidores, pô, eu fico muito feliz e agradecido a tudo que vocês fazem aí pelo nosso canal, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado no carro novo? Vai dar Rob Maroto Móveis, estrada Intendente Magalhães 1.185 na Vila Boqueiro, então ligue, 30179797 Fala com o Beto, com o Marcelo, pô, vão separar aquele carro especial aquela moto especial, por aquele precinho pra vocês, beleza? Galera aí, o trono, né, de melhor jogador da América do Sul já tem um novo dono, e esse novo dono é um tricolor nada mais, nada menos que o Germancano o grande artilheiro do Fluminense, olha, mas ganhou disparado a eleição promovida pelo El País como o melhor jogador das Américas ele, em primeiro lugar, teve 167 votos votos esses adquiridos entre jornalistas, né, sul-americanos o segundo colocado, que é o Soares, né, o grande craque renomado internacionalmente, chega com apenas 40 votos então, uma distância aí, brutal, né, uma diferença brutal do Cano para os demais concorrentes, pô, e o Cano realmente fez uma temporada fantástica, um baita de um jogador, até hoje eu não consegui entender o porquê que o técnico da Argentina não levou o Cano para a Copa do Mundo ele até falou, né, que só convocaria jogadores que atuavam na Europa e foi o que ele fez, e deu sorte de ter sido campeão porque se ele perde o título por falta de gols ia ser crucificado, já que o Cano voando aqui no Brasil com as quatro temporadas aí sempre brilhando como um grande jogador e realmente é um cara que merece todo o respeito eu sou fã do Cano, jogador que tu não vê dar trabalho tu não vê metido em confusão, um cara de família comemora os gols deles e homenageando os filhos então é um argentino gente boa, esse argentino é gente boa e além da eleição do melhor jogador do rei da América o El País também divulgou a seleção do ano na América do Sul e o Fluminense, campeão da Libertadores brilhou com cinco nomes nessa seleção a seleção ficou assim, o Sérgio Romero o Luiz Advinculo, o Nino, o Gustavo Gomes o Gomes e o Piqueires o Arias, o André, o Alain Patrick e o De La Cruz que agora vem pro Flamengo e tem o Luiz Soares e o Cano no ataque, imagina um ataque Luiz Soares e Cano meu Deus, eu não queria ser zagueiro nem goleiro deve ser, né, seria um ataque assim dos sonhos, um terror então parabéns aí ao Fluminense fez uma campanha maravilhosa chegou aonde pouquíssimos tricolores esperavam e adversários também no início do ano quem que em janeiro do ano passado imaginaria que o Fluminense seria o campeão da Libertadores quem imaginaria que o Fluminense ganharia o título estadual disputando com um bilionário time do Flamengo com a folha salarial de 35 milhões mensais mas o Fluminense foi lá com excelente trabalho do Fernando Diniz e conseguiu o estadual chegou bem no brasileiro mas se focou na Libertadores e acabou campeão aí foi pro Mundial Interclubes aí a diferença é muito brutal e tomou logo um gol com 30 segundos de partida ali desmoronou qualquer esquema que o Fernando Diniz pudesse ter armado um gol com 30 segundos no vacilo do Marcelo que entregou a bola errada no meio da área na entrada da grande área ali então complicou a coisa toda mas mesmo não tendo vencido o Mundial mesmo tendo sido goleado pelo Manchester City temos que bater palma para a campanha que o Fluminense fez e prova disso são aí cinco jogadores na seleção da América do Sul e mais um cano eleito o rei da América valeu galera dá uma moral aí se inscreve participa vamos fazer esse canal bombar em 2024 conto com a força de vocês fui deu até a próxima tchau tchau